Música Um dia de muita qualidade Um dia bacana para se passar, para se viver Depende das atitudes que eu tenho comigo Atitudes positivas, atitudes construtivas Que vão fazer a diferença Agora, vamos fazer alguns exercícios Que são atitudes boas comigo, com meu corpo E com a minha mente Porque força eu parar Forçando eu parar, eu crio uma pausa Naquelas tarefas que eu estou executando Meu corpo se recupera, meu corpo se refaz Meu corpo fica melhor Desestressa, baixa o nível de estresse E também ameniza aquela sobrecarga Que vinha sendo acumulada Olha que interessante Quando a gente olha mais para a gente com atenção Com carinho, com amor E a gente cuida da gente mesmo Nos mínimos detalhes Perder um pouco de tempo comigo Não é perder É ganhar É investir em qualidade de vida O que são 5 minutos, 6 minutinhos Parar um pouco E aquietar, relaxar, respirar, alongar Se cuidar Frente às 24 horas do dia Será que a gente não tem 5, 6 minutinhos Durante um dia todo Para a gente Será que a gente gosta mesmo Tanto da gente Que a gente chega ao ponto De deixar a gente de lado E faz isso Pensa nisso Não deixe mais você de lado Você é a pessoa mais importante da sua vida Você é essa peça Que move tudo Ao seu redor E você pode mover bem Se você mover bem Você vai passar bem o seu dia Pense nisso Antigo isso Refleta sobre isso É a sua vida A sua vida tem que valer A coisa que não dá para a gente contar Misturar Não tem valor Então cuide com todo carinho Para que passe o dia Bem E mais feliz com você Já pensou a cada dia Passar bem Eu passo bem comigo Cada dia Agora vamos fazer Alguns exercícios Para esta parte Já venho dando Várias aulas Para cuidar desta parte Para você Alternar Para você fazer Para você aplicar Cuidar Para não ter Tendinite Então ter problema de síndrome do carpo Que acaba comprometendo Toda essa parte Essa parte da estrutura Que a pessoa tem dificuldade De fechar a mão Abre a mão Perde a força Da formigamento Da dormência Da dor Limita a pessoa Incapacita A pessoa Muitas pessoas se afastam Das suas tarefas Por um tempo Ou permanentemente Pensa Com quanto isso não custa E é tudo Seria tudo mais fácil Prevenir Do que deixar E depois Ter que tratar Então você vê que Aquele tempo Que a pessoa Acho que perdeu De 5 minutos Ela desperdiçou Com ela A qualidade de vida E vai ter que tratar Lá na frente Vamos cuidar Mais da gente Com todo carinho Vamos lá Eu estou sentado Você também está sentado Aí Já pegou sua cadeira Ou você está No seu posto de trabalho Ou em casa Ou na escola Não sei Qualquer lugar E vamos cuidar Dessa parte Vai lá Solta um pouquinho Eu gosto de soltar Um pouco Essa parte Do movimento circular Porque aqui É uma parte Bem rígida E aqui passa O nosso nervo Também chega Até a ponta do dedo Solta um pouco A gente tem que Se conscientizar Por isso que eu gosto De falar um pouco No começo Que vai conscientizando A medida que a gente Vai conscientizando A gente previne Com mais facilidade As coisas Aumenta a nossa prevenção Sobe E desce Sobe E desce Sobe E desce Legal Sobe um O outro Tem movimento Que a gente fica Meio estranho Mas faz parte Ou ficar estranho Também faz parte Da atividade Legal Abre A parte Torácica Fecha um pouco Pode colocar uma aqui Fecha Eu dei uma arredondada Nas costas Respirando Língua Soltinha Abre Parte do peito Torácica Eu não consigo Relaxar Tanto Eu tenho que pensar Aqui Para passar Toda a sequência Aqui Fecha Agora Para o cima O queixo do peito Não prenda o ar Relaxa a língua Legal Já deu uma soltura Aqui Um pouquinho Nessa parte Agora aqui Abre e fecha Um pouco Abre e fecha Trabalhando a articulação Aí Simples Assim Fácil Desse jeito Aí Interlaça os dedos Estica na frente Esse eu gosto de dar bastante Que estica bem os dedos As mãos As palmas das mãos O antebraço Olha como estica Diagonal um pouco O outro lado Estica Estica o outro lado E volta Aqui atrás da cabeça Solta um pouquinho Aproxima o queixo do peito Cotovelo Aqui fecha Deixa os braços Bem pesados Relaxa o pescoço O ombro Tronco ereto Subiu Abre aqui Se estiver doendo o seu ombro Fecha um pouquinho Acha o seu ponto Cada um tem o seu limite Respeita o seu limite E a dor Aqui um pouquinho Respirando Sem fazer careta Já estava fazendo careta É normal O outro lado Está doendo o ombro? Fecha um pouquinho Cai um pouquinho Não está? Abre um pouquinho Aí De novo aqui Tronco ereto Aproxima o queixo do peito Respiração solta Controlada Relaxa a língua Subiu Aí Solta um pouquinho Ó Os dedos Todos afastados Apontados para baixo Não sei se você consegue visualizar aí Mas eu já te passei Todos afastados Apontados para baixo Pega aqui Puxa Deixa os dedos bem afastados E apontados para baixo Olha como está puxando bem Pescoço Ombro Braço Vai até lá embaixo Legal O outro braço Ó Todos bem afastados Apontados para baixo Braço Braço Esticado Cai o ombro Puxou Chega de sofrer com dor Nessa parte Chega Vamos prevenir Prevenir é o melhor remédio Prevenir não custa Prevenir é investir Em você Em qualidade de vida Legal Solta um pouquinho Entrelaçou Estica De novo Aqui Solta a cabeça Aproxima o queixo do peito Deixa agora o queixo bem Encostado E agora imagina que você Conseguirar uma bolinha Ó Vai enrolando Enrolando Vai puxar lá atrás Vai arder um pouquinho Vai esticar bem Como se você virar uma bolinha Olha como puxa Segura um pouco Deixa arder Dá uma queimada Mas é super importante E volta devagar Sentiu? A gente virou Quando estava virando essa bolinha Como vai puxando as costas Tudo Aí solta um pouquinho Aqui Quebra Quebra um pouco Estica 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 Ótimo Quebra de novo um pouco Estica Estica E deu Tranquilo Solta Foi gostoso Ou não foi? Com certeza Qual é o tempo que a gente levou? Deu como foi rápido? Será que não dá Para aplicar isso No dia a dia Durante uma tarefa Que executa Uma tarefa Que está fazendo Que está lá Já há um tempo Nela Quebrar E inserir Essa atividade Para o corpo se recuperar Se refazer Relaxar Se estressar Ficar longe Da dor Ficar longe De uma inflamação Ficar longe De uma lesão Seja aqui Nesta parte Nesta parte Da mão Do cotovelo De ombro Então Comece Com a prevenção A joia E prevenir É o melhor remédio Agora Te vejo No próximo vídeo Vamos praticar Juntos E Tem que colocar Vale prática Grande abraço Até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto